Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Feliz Aniversário Digo, meu amor, passar aí de noite, te levar pra jantar. Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar. Mas acho que você não pensa mais em mim, eu sei que nossa festa já chegou ao fim. Já não sou mais eu quem hoje você tem no coração. Talvez à meia-noite eu ligue pra você, talvez não diga nada pra quem atender. Talvez mande um presente pra você saber que eu nunca te esqueci. Quem sabe as coisas mudem no ano que vem, teu coração descubra que eu sou teu bem. Seja como for, você vai ser sempre meu grande amor. Feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Que pena, amor, não posso fazer o que eu sempre fiz. Queria estar contigo, meu amor, passar aí de noite, te levar pra jantar. Te dar uma flor e um beijo gostoso pra celebrar. Feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Obrigado.